O Instituto do Meio Ambiente, IMA, em parceria com o Hemocentro de Alagoas, o Emoal, realizou recentemente um dia inteiro de coletas. O trabalho resultou em 52 doações de sangue e 28 cadastros para doação de medula óssea. A ação foi motivada pelo Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado dia 14 deste mês. Participaram como doadores funcionários do IMA e também cidadãos comuns. Mas a população também pode fazer doações em Maceió, nas unidades Trapiche, ao lado do HGE, e via expressa vizinha ao Hospital Metropolitano. E também em Arapiraca, na unidade Eldorado, próxima à escola alternativa.